hoje em dia as operações elas não estão tendo tanto é, como é que eu posso se dizer os traficantes, eles como eu te falei eles vão aprendendo a trabalhar com a polícia na comunidade eles acabam botando um radinho, vamos supor tem um posto de gasolina próximo ao Manguinhos eles colocam algum frentista pra trabalhar lá com um whatsapp então passam blindado com várias viaturas por Manguinhos de manhã ele já avisa o corre rapaziada blindado indo por aí com várias viaturas os caras do Manguinhos já retrai se esconde, então você entra na favela não tem troca de tiros aí os caras vão uma operação no Mandela a mesma coisa, vai pro Turano já teve situação na CPP? foi até engraçado é, tava tendo muito vazamento de operação e a gente não sabia como é que aquela porra tava acontecendo foi naquela porra do Coronel Pimenta também pô, sabe o que os caras fizeram do Comando Vermelho? os caras pagaram a porra do mototáxi todo dia três horas da manhã o mototáxi ficava lá na entrada da Coca-Cola todo dia quando saiu o comboio um, dois ou três blindados várias viaturas após, né o Coronel Pimenta ele fazia muito isso ele entrava com volume pegava as GTPPs e tinha algumas indicações pra poder ir junto tinha um jitmoto que fazia o cerco na comunidade pro vagabundo não fugir pra pista e o batedor o vagabundo o motoboy o motoboy ele ia atrás rapaziada na nossa posição no whatsapp indo em direção aí é o Manguinhos pegou o alipô do Bulhões caralho ó, não entrou não não entrou não passou direto arará atividade aí meus amigos ó, pode tá indo pra Mangueira isso já tinha um grupo deles e os caras tudo monitorando ó, não tá indo pra Mangueira não passou direto entrando pra Tijuca entrando pra Tijuca rapaziada Tijuca aí atividade aí ó pode ir pra Gomorra da Tijuca aí esse gente foi fazer uma operação no Pavão Pavãozinho lá no Galo Pavão Pavãozinho só que nós não fomos pelo caminho de praxe né que era Avenida Brasil é Santa Bárbara Santa Bárbara não era Rebouças pra poder sair lá em Ipanema o coronel e o capitão mandou ir lá pela linha amarela pra Zona Sul cidade de Deus volta do caralho volta do caralho a Avenida das Américas aí a P2 interceptou esse maluco na Avenida das Américas foi preso aí pegou o telefone aí foi aí que viu porque o moleque tinha um grupo ele recebia um quantitativo de cada comunidade pra poder ficar aguentando ele ia dando a direção pra onde está vindo os combos das operações isso pode estar acontecendo hoje pode estar também mas também já pegamos também a gente fazendo algumas travessias não vou citar aqui a comunidade pra poder adentrar uma área de mata tinha que entrar por dentro de um condomínio de casas e sempre caguetava 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 nunca rolava nunca nunca tinha contato com os elementos na comunidade nunca tinha contato com os elementos dentro da comunidade a gente falou irmão está acontecendo alguma coisa de errado teve um dia que a gente veio fazer esse mesmo caminho foi um dia que a gente veio fazer esse mesmo caminho e a gente falou assim irmão vamos agarrar aí agarra esse maluco aí da agarra esse maluco pega o telefone desse maluco que trabalha na portaria desse condomínio é um condomínio de casas seguramos o maluco seguramos o telefone dele e a galera fez o caminho da mata duas horas e pouca de caminhada até chegar essa determinada comunidade na Tijuca chegou lá o pau roncou o vigio o porteiro ele não quis abrir o telefone pra gente não a gente só segurou o telefone dele então o que aconteceu ele não conseguiu comunicar pros caras que a gente tava entrando chegou lá o pau quebrou e se morreu porque ele não conseguiu fazer contato com os caras isso aí não acontece só ali não tem cara que tá num posto de gasolina que as vezes tem parente ou é viciado ou tá ali na sacanagem trabalhando já os caras botaram ali na sacanagem pra trabalhar no posto ali só pra poder ficar passando as informações quando passar as viaturas passar o blindado tem uma rede de apoio aí meu irmão situações como essa primeira coisa botam logo na conta do polícia que o polícia é corrupto vazou a informação pode acontecer pode tem caso tem e que seja cobrado outra coisa que acontece pegou o cara dá o que pro cara a legislação não acompanha essa porra quanto tempo esse cara fica agarrado pouquíssimo porra não é nada meu irmão não é nada o cara tá dando uma informação nem sei qual é a tipificação dessa porra pra poder enquadrar entendeu então meu irmão nessa aí o policial se machuca nessa aí acontece várias coisas é difícil pra caralho atividade policial é complexa e a legislação não acompanha polícia pega esse cara pegou o celular que nem tu falou tá com a senha o cara não quer liberar e se ele pega vai pra justiça a justiça a gente considera uma prova ilegal ilegal pô porra meu irmão me ajuda cara como é que tu trabalha como é que tu faz segurança pública dessa forma é se fuder é botar o polícia lá em condições desumanas lá por isso que irmão te dá as vezes quando você pega ele com o telefone eles pegam o telefone e quebram ou então não te dá o telefone é irmão tem que repensar isso aí porque com essas ideias aí ó passou 20 anos e a tendência é só piorar só piora só piora é nós vamos bater um papo bacana sobre isso aí fechei a agenda dia 23 um camarada bom experiente antigo bater essas ideias aí experiência de polícia e também qual é o caminho né pra onde nós estamos indo o que que fez porra chegar até aqui hoje tu porra deu uma aula aí de de vivência 10 anos seu período de comunidade porra a evolução ali no complexo do alemão pra chegar o que é hoje né toda essa evolução da criminalidade essa árvore e a história do crime no Rio de Janeiro tu viu isso como morador hoje tá vivendo como policial daqui mais uns 15 anos tu aí como primeirão primeiro sargento sub como vai tá essa porra muito pior a tendência é muito pior a gente fala que a gente vai sobrar só as vias principais pra gente poder passar que a tendência é o tráfego só vem ganhando o asfalto vem ganhando o asfalto vem ganhando o asfalto se você não der uma resposta meu irmão já era estão ganhando terreno vem ganhando terreno teve vários bairros aí no Rio de Janeiro virado tráfico município de São João de Meriti os bairros de Éden Tomazinho São Mateus Buraco Quente são bairros virou tudo tráfico policiais que moravam lá foram expulsos esses lugares não é favela são bairros tomados pelo tráfico São João de Meriti hoje em dia é um é um é um barril é um barril se você entrar em qualquer lugar se você se conhecer você se machuca ali só pode passar naquela via beirulando a linha do trem esquerda ou direita é bala caralho e a sociedade compra esse ingresso irmão é e bota na conta do polícia ainda porque tá assim porque o polícia porque a polícia é corrupta teve uma situação falando sobre a sociedade de polícia Obrigado.